Glória e prota Ficar em casa pra quê? Se tem bailão Se arruma pra curtir O GG e Xan de avião A gente quer ver O seu talento Já é mais amiguinha Vem que eu te queima sua fé Linda e maravilhosa Simbora meu povo Vem, vem dançar Vai gostar Joga, 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 joga E o Léo Santana adora Joga, 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 joga Que o Xan de avião também adora É hit, GG É diz que fala Léo Santana Acertei de novo Direto da Bahia O swing deliciante de Léo Santana Misturou tudo agora Vai Ficar em casa pra quê? Se tem bailão Se arruma pra curtir Festa de paredão A gente quer ver O seu talento Já é mais amiguinha Vem que eu te queima sua fé Ficar em casa pra quê? Se tem bailão Se arruma pra curtir GG e Xan de avião A gente quer ver O seu talento Chama os amiguinha E levanta o braço E canta, quero ouvir Linda Vai Esse é seu momento Vai, vai Joga, 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 joga Joga, joga, joga O Léo Santana adora Joga 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 O parceiro dali cima demais Joga 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 Não tem de entender, mas não mais brincar É pro Rock 150 Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando